Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha, mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse é a maçã aqui ó, maçã com chifre e toxicas galera, olha aí ó, bem louco aí galera Galera esse item tá disponível agora com 100 cópias, beleza? Pra pegar ela nesse mapa Vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando pra vocês, beleza? Galera, nós tá aqui no jogo galera, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiramente galera, vou pedir pra vocês, tá deixando o like aí, porque eu quero ver likes galera Quero ver os likes aí, beleza? Comentem aí, comentem também, porque ajuda no canal, beleza? Quem gosta do canal, quem pega item aí, dá essa força aí galera, deixa um like aí, comenta aí, beleza? Quem gosta do canal, rei, já não deixa nada aí, só deixa aqueles comentários negativos Quando ele não pega o item, bem feito pra ele, sempre fala em todos os vídeos, bem feito pra vocês Espero que você não pegue nada É verdade galera, o cara não pega o item, é culpa minha? É tudo de sua culpa, rapaz, não peguei Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito Espero que você não pegue nada Ó, galera, aqui é o seguinte O que você tem que fazer? Tá ganhando ponto aqui galera, um segundo no mapa, um ponto, é isso que você tem que fazer Você tem que tá ganhando os pontos aí pra tá comprando o item galera Aí você vai vir, deixa eu ver o que tem aqui, se tem alguma coisa aqui, não pensei que tinha algum shopping aqui É dar uma olhada que tem alguma Então galera, é o seguinte, o que você precisa? Precisa de ponto, beleza? E como que faz? É só tá parado aqui no mapa que você vai tá ganhando um ponto De vez em quando aparecem umas bolinhas com um ponto dentro, você clica e resgata Beleza? O item tá aqui ó, você precisa de 100k de ponto pra tá resgatando Juntou 100k, é só clicar aqui e tá comprando um item aí, beleza? Tem 88 cópias aí, tem pouca gente no mapa, se você ficar aqui você vai ganhar um item com certeza Mas, já vou falar pra vocês, não vai ser coisa rápida galera Porque 100k de ponto é demorado galera, é bem demorado mesmo Tem pouca gente jogando, dá pra ganhar um item Mas, fique ciente que você vai demorar bastante pra ganhar esse item aqui Não é coisa rápida não, beleza? Mas é isso que você tem que fazer Fica aqui, quando aparecer as bolinhas você resgata aqui os pontos que tem dentro E aí, quando você juntar o 100k, clica aqui e compra o item aí, beleza? Todos os links descrição do vídeo E quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!